Tá vendo com os olhos? Agora você vai ver aqui Você vai ver O que é que Deus permite Eu vou precisar de ajuda aqui Pronto, coloca aquilo que eu fui perdido em mim, meu irmão Tá vendo aqui? Cê está vendo isso aqui? Cê está vendo isso? Isso não é brincadeira não, irmãos Isso aqui é fruto da desobediência do homem parar com Deus Isso aqui é fruto de rebeldia Fruto da desobediência Quantas vezes eu fui evangelizado Quantas vezes eu fui chamado de uso Larga o crime, larga as drogas, larga essa vida Larga o pecado Vem para Jesus Entrega a tua vida para Jesus Saia dessa vida Escute a voz de Deus Eu sim queria ouvir a voz de Deus Endurecendo o coração para não querer servir a Deus Porque o mundo me chamava, o mundo me atraia como eu estou hoje O que faltou para eu perder a vida com meus amigos O que faltou para eu perder minha vida com meus primos, com meus irmãos Eu perdi três irmãos para o tráfico Eu perdi um irmão com 16 anos Outro com 19 anos Outro com 24 Eu perdi três irmãos para o tráfico de droga Tomei dois tiros pelo corpo Passei por ser delegacia Tirei duas detenções que faltou para eu morrer no presídio Na rebelião E agora arrancaram meus dois olhos Porque eu não queria ter um compromisso com Deus Porque eu me afastei de Deus Um dia eu fui evangélico Levantei minhas mãos, desci as águas Mas me afastei do Senhor Agora olha como eu me conto Sem poder ver minha mãe Sem poder ver minha família E hoje estou aqui pregando cego para vocês Sem poder enxergar Sem poder ver a luz Eu estou vendo aquela escuridão, irmão Terrível Não estou vendo nenhuma falisca de luz Mas graças a Deus Graças a Deus que Deus me deu mais uma oportunidade Graças a Deus que Deus me deu mais uma chance O apóstolo Paulo vai dizer Segundo as Coríntios 5,17 Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E esse que tudo se fez novo As coisas velhas se passaram E esse que tudo se fez novo Deus quer arrancar as coisas velhas Da sua vida E quer fazer coisa nova Na tua casa, na tua família Na tua vida Só basta você crer Só basta você confiar Só basta você entregar sua vida Para Ele E nesta noite Ele te chama Mateus 11, 28, 29 e 30 Diz, vinde a mim Todos vós que está cansado Oprimido E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Porque eu sou manso E humilde de coração E contarei descanso Para vossas almas Porque meu julgo é suave Meu foda é leve Hoje Ele te chama Meu filho Ele quer salvar tua alma Hoje Ele te chama Minha filha Ele quer voltar A escrever o teu nome Lá no livro da vida Sabe por quê? Porque você apagou Se afastando dele Mas hoje Ele está Concedendo a você Na sua chance Mas uma oportunidade De você tomar a decisão Hoje Sair dessa cadeira E dizer Hoje eu quero voltar Para os braços do Pai Hoje eu quero estar Para trás Aquilo que me magoou Hoje eu quero ter Hoje uma nova vida Na minha trajetória Então Deixe essa oportunidade Agora fique de pé Por favor Receba essa oportunidade Em nome do Senhor Jesus Cristo O testemunho do jovem Que brincou com Deus É um lembrete poderoso De que Deus Não se brinca Sua história Nos revela Como Deus enviou Seu filho De uma maneira única Para que todos Que nele creem Não pereçam Mas tenham A vida eterna É uma história De transformação E redenção Que nos ensina Sobre a misericórdia divina Ele nos ensina Que Deus Não se brinca E que a vinda De seu filho É a chave Para a vida eterna A história desse jovem É um testemunho Da graça divina